Nova notícia no ar. SBT vem a público e nega a saída de Liana após suposta saída da loira da emissora de Silvio Santos. SBT informa que não existe negociação com a Rede Globo. Parece que não é agora que vamos assistir a loira nos programas da Globo. O SBT informou que desconhece a negociação com a loira. Após os boatos que rondam por aí que a loira estaria certa que iria para a Rede Globo. A assessoria do SBT veio a público e afirmou que a Liana não está indo embora da emissora. Segundo as informações, a empresa que pertence ao Silvio Santos afirmou que a loira tem um contrato com a própria empresa. Teve vários boatos da saída da loira e a grande estreia na Rede Globo. Um dos boatos que mais chamou a atenção dos internautas foi que a loira teria uma despedida marcada em novembro, durante a transmissão do Teleton. Bom, acho que não vai ser tão cedo que vamos assistir a loira na Rede Globo. Você gostaria que esse acontecesse um dia? Deixe nos comentários sua sincera opinião. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho